Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop do Príncipe Charming, da série Era Uma Vez. Aqui mostram as outras pops que existem. Temos a Emma, a Regina, a Snow White, o Capitão Hook e este aqui que eu não sei bem se é um nome. Vamos abrir. E aqui está ele. A roupa está muito bem feita, reparem. Muito detalhada. Está a segurar aqui o cabo da espada. Muito bem feita. O cabelo também está bem feito. Notem este para mudar aqui dos espetos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar a loja Mundo das Colossões. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.